A Kumano Mi que mudou de nome com o passar dos séculos, se tornou esquecida e o mistério talvez mais relevante dos mares de One Piece na atualidade. E agora parece que temos a confirmação de qual fruta é, ou pelo menos uma dica deixada nas entrelinhas, some a uma ordem superior da luz que deve ser apagada. O brilho de Luffy deve ser eliminado e isso coloca em xeque as motivações de Shanks. Teria ele entregado Luffy ao Gorosei, Luffy ao certo pirata que o Ruivo foi conversar? Quer as respostas para esses grandes segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari, mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo maneiro, cheio de mistério, até o Raizou trouxe mistério. Esse capítulo está realmente rechado, uma verdadeira bomba com diversos segredos. E entrelinhas eu tenho algumas respostas para te confundir, obviamente, porque eu não venho para responder nada. Só venho para te deixar mais confuso. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever no Inscritão, que é Mangaláctico, diz para o like e agora com vocês todos os segredos de One Piece em 41. Bora lá, pior geração! Vamos começar falando da história de Kappa, que aparece a Derma Double Six novamente. É bem interessante, nomeada como o Soco de Pudim. Ela literalmente faz isso nos irmãos que tanto intimidaram Sanji. Para quem espera casais aí no fim da trama, eu realmente aposto. Até gostaria de ver o Sanji e a Pudim juntos. A temática de comida que liga ambos é interessante e foi bem legal a interação deles lá em Holy Cake. Inclusive, Pudim agora pode bater nos irmãos do Sanji para depois libertá-los justamente por conta do seu irmão. Mas vamos ao que interessa. O capítulo começa com o Monosuke dizendo a Yamato que já havia conversado com o Zunisha, mas que não sabia muitos detalhes que envolviam seu passado ou mesmo os crimes que o Zunisha veio a cometer. Nem mesmo algo relacionado ao próprio Joy Boy foi revelado a ele. Enquanto o Monosuke diz isso, vemos que o Zunisha já está ao lado dos navios do governo mundial, do lado de fora deu ano, mas ainda não os atacou. E o elefante realmente veio para lutar ao lado de Monosuke e está aguardando suas ordens. Eis então que Yamato diz algo muito legal, que é incrível que Monosuke possa falar com o elefante exatamente como Oden esperava. Ele é quem vai trazer o mundo ao amanhecer. E já vamos analisar esse ponto. No entanto, o Monosuke não parece muito convencido sobre isso. Depois de ele ler o diário que o seu pai havia deixado, ele sabe que absolutamente não deve morrer. Mas a página mais importante do diário foi arrancada pelas próprias mãos de Oden. O que ele e Roger viram na ilha final ainda era um segredo. E por isso o Monosuke não tem ideia de quais são seus verdadeiros objetivos. Ele disse que Oden não podia prever o futuro. E mesmo se ele estivesse vivo hoje, será que Oden ainda iria querer abrir as fronteiras do país de Wano? O Monosuke não quer fazer isso e colocar o seu povo em risco. E se sente mal com todas essas dúvidas que vem surgindo. E vamos lá. Primeiro, toda essa coisa que vem envolvendo o Monosuke dele ser aquele que vai liderar o amanhecer. Isso definitivamente faz soar com o Monosuke ser Joy Boy. E claro que não dá pra tirar essa ideia. Mas é inegável que você leu esse capítulo, chegou nas últimas páginas e pensou consigo mesmo. Luffy é Joy Boy. Oda é genial em como ele consegue nos confundir. Yamato está aqui dizendo que Oden esperava que Momonosuke pudesse falar com os Unisha. Ou que Momo seria o único a trazer o amanhecer do mundo. Por que exatamente Momonosuke? Eu estou supondo que é a ligação de Tóquio, os 800 anos do passado. Mas também é uma situação semelhante para as princesas sereias terem habilidade de Poseidon passada. Mas nunca despertando até Shirahoshi. O Monosuke deve ser aquele que tem uma forma única de poder que se comunica com os reis da terra. Muito possivelmente ele até deve chamar o rei da montanha de Oano para ajudar. E Luffy? Bom, Luffy utilizou a voz de todas as coisas para conversar com a tripulação do Lao. Luffy é aquele que fala com todos os povos da terra. As três vozes supremas quando reunidas podem utilizar o tesouro Upis. Tem uma coisa que começou a se formar na minha cabeça também. Que talvez a aposta de Oden em Momonosuke poderia meramente ser como a de Roger para com o Ace. Se lembrem quando o Roger após conquistar a última ilha disse que seria seu filho o próximo rei dos piratas? Talvez Oden também apostou que Momonosuke traria o amanhecer do mundo. Assumindo que a figura de Joy Boy por conta das coisas que ele descobriu poderia ser o seu próprio filho. Essa parte de Momonosuke dizer que Oden não viu o futuro, isso é um grande alvo para você guardar. Porque Oden não prevê o futuro, realmente. Mas olha que legal, Lady Toki tinha um poder ligado a isso e temos Madame Charlie e todas as suas profecias sobre o futuro. Então, acho que Oden sabia exatamente o que iria acontecer. Mais uma coisa, por que Momonosuke é tão importante e não pode morrer? Antes eu ligava apenas a abertura das fronteiras de Wano. Mas depois que Big Mom misteriosamente nos disse que uma parte do tesouro One Piece está em Wano. Eu começo a ligar Momonosuke a isso. Para quem acompanha o canal, sabe que eu já mostrei aqui para vocês que o nome do tesouro One Piece em japonês é escrito One Piece. E frequentemente acompanhado por uma sequência adicional de texto traduzido aproximadamente como o grande tesouro Hitotsunegi. E esse Hitotsunegi tem várias interpretações que geram debates mundo afora do que ela realmente quer dizer. Mas uma delas é traduzido como a corda que liga todos os homens. E eu tenho comigo que a voz de todas as coisas que Luffy e Momonosuke usam está ligado diretamente ao tesouro One Piece. O tesouro é o que permite que a voz seja a corda que conecta todos os homens. Mas, bem, fico feliz que Oden não gosta de dar spoilers e tirou as páginas finais do seu diário. Isso responde até uma velha dúvida no início do arco do Wano sobre o que o diário iria revelar. Porém, Momonosuke definitivamente leu algo no diário que acabou convencendo ele de que há um objetivo maior que ele deve cumprir. O fato de ele estar com dúvidas agora muito provavelmente também significa que Oden enfatizou a importância de Wano estar de fronteiras abertas em certo ponto. Em oposição a seu próprio benefício. Ou seja, Momonosuke deve abrir as fronteiras na hora determinada. Mesmo que se sinta com medo de expor o seu povo ao mundo. Mas, saindo um pouquinho de Momonosuke e agora indo para o terceiro andar do castelo de Origashima. Vemos a luta de Hokages que chegou ao fim. Fukuro Kuju perdeu a consciência e ele está no chão completamente tostado. Raizou também tomba devido aos seus ferimentos. Mas eis que nosso cavaleiro do mar, Jinbe, chega na hora para salvar ele. Então, Raizou diz que eles precisam se apressar para a preparação que está quase pronta. Eu amo e odeio esses mistérios que surgem do nada. Ainda mais no Raizou. Bom, se confirmou que eu disse que a luta dos dois Hokages só iria terminar com a queda de Orochig e vem se aproximando. Agora, o que Raizou quer dizer aqui com a preparação e por que ele precisa se apressar? O que exatamente Raizou precisa fazer? Eu estou começando a supor que ele quer dizer sobre a preparação de abrir a fronteira de Wano. E é realmente intrigante essa fala dele. Ele passou muito tempo em Zou e pode saber coisas sobre Zunisha e mesmo a abertura das fronteiras do país dos samurais. Já na sala do tesouro, vemos que Orochi está muito nervoso, ansioso e irritado. Porque Fukuro Kuju não aparece para ajudar ele. Ele até se pergunta se o seu ninja deixou Origashima sozinho. Irritado, ele pede que Kurasaki pare de tocar. Mas então o telhado desaba sobre Orochi e fica preso sobre os escobros. Ele tenta sair, mas não consegue e pede ajuda a Kurasaki que se nega a fazer qualquer coisa. Revelando sua verdadeira natureza como sendo filha de Oden. Ela lançou um prego de Kairoseki para impedir que Orochi possa se transformar. Quando o Ryori surgiu, ela estava sem a sua máscara. O que pode até gerar dúvidas aqui de continuidade. Por que agora ele está utilizando uma máscara? Bem bem, toda vez que ela toca a música favorita do seu pai, que ele tanto amava, muito possivelmente ela coloca a máscara para esconder suas lágrimas e raiva de Orochi. Mas vamos falar da parte talvez mais enigmática de todo esse capítulo. Temos Izo desferindo seu último ataque, pedindo que a sua irmã sobreviva. Ele e o agente da Cipisiro caem no chão gravemente feridos. O chefe da Cipis está sentado no chão. Ele também foi ferido, mas não tanto quanto seu parceiro que desfaleceu. Eu achei legal essa cena de Izo, porque ele não diz Espero que você esteja bem, o Kiko. E se levarmos em conta Izo, dizendo que Kiko deve sobreviver. E Raizo, dizendo que os preparativos estão quase prontos. E mesmo a cena icônica de Ossope dando seu discurso, tanto para o Kiko quanto o Kinemon. Que eles deveriam sobreviver para viver por algo no futuro. Eu acho que há algo cerimonial que envolve o Mugonosuke e as bainhas de Odem para reabrir o ano. Ficamos sabendo então o nome de um dos agentes da Cipi. Marra, uma pena que não tenhamos os nomes revelados dos órfãos de Madre Carmel no passado. Porque isso poderia realmente confirmar se eles são ou não as crianças do orfanato. E claro, confirmar também que Big Mom não comeu os seus amiguinhos. Vale notar a preocupação aqui do chefe da Cipi com seu parceiro. Mostrando que ele não é tão coração gélido assim. Ele tenta reanimar Marra para continuarem perseguindo Robin. Mas seu Dendem Bushi toca. Uma ordem imperial direta do Gorosei é suada. Luffy do chapéu de palha deve ser apagado imediatamente. O chefe da Cipi fica chocado. Porque era impossível fazer isso no meio de uma luta contra Kaido. Mas o fato de ser uma batalha de primeira classe do mundo dos piratas. É o motivo pelo qual isso é tão perigoso. Essa ordem segue como uma precaução. E mesmo os agentes não estão a par de todos os detalhes do porquê dessa ordem. Vemos que Drake ainda está vivo. Se levanta e escuta a conversa. Isso pode ser bom porque a Sword vai conseguir informações privilegiadas. Mas vamos lá galera. Isso aqui não pode acabar confirmando que Luffy tem a fruta que o Gorosei estava falando em alguns capítulos atrás? Possivelmente. E o maior alvo agora está em Luffy. E eu já fiz dois vídeos sobre o real nome da Gomu Gomu no Mi. Que eu vou deixar para vocês aqui no botão em cima. Se você quiser descobrir mais sobre tudo que envolve Luffy e essa fruta. Mas o ponto de mesmo os agentes replicarem que o Gorosei parece não estar a par dos detalhes de porquê Luffy deve ser apagado da história. Pode ser explicado sim naquela conversa em como a fruta deveria ser uma lenda. Eles podem não conhecer toda a sua gama de habilidades. Então é bem possível que uma habilidade específica ou o uso dela tenha feito essa ligação para Luffy ser apagado agora. Isso pode ser até expandido considerando que se a Gomu Gomu teve o seu nome alterado para ficar oculto no passar do tempo. Muito provavelmente foi por algum uso avançado e especial que eu acredito estar relacionado ao seu despertar. Não apenas porque pode fazer você esticar os seus braços, mas eu também gosto da possibilidade de Luffy realmente apagar as coisas com uma borracha assim faz. Além disso, como o uso da fruta é altamente dependente da criatividade e do estilo de luta do seu usuário. E se explica porque o despertar da fruta é uma lenda. E o mal disso tudo, eu começo a sentir que Shanks realmente entregou o Luffy naquela conversa. Ele é o certo pirata que ele foi falar com o Gorosei e sabendo disso, em Samar ordenou que Luffy fosse apagado. Se for isso mesmo, teremos uma reviravolta e tanto com Shanks e Luffy. Porém, também é possível que o Gorosei agora deu a ordem para apagar Luffy por perceber quão forte Luffy está se tornando. E como agora ele é uma grande ameaça direta para o governo mundial. E esta sem dúvidas é a melhor chance de derrubá-lo, enquanto ele ainda está cansado de lutar contra Kaidoi. E enquanto seus tripulantes estão fora do jogo. Luffy tem sido uma pedra no sapato para o governo mundial, constantemente perturbando o equilíbrio das coisas. Ele basicamente acabou eliminando o próprio sistema dos Shichibukais. Ele invadiu e escapou de Empeldau. Enes Lobby e Marineford ficaram em caos. E agora está derrotando os Imperadores. Com ele também sendo o filho de Monkey D. Dragon, apenas querer se livrar dele já faria total sentido. Kaidoi e Big Mom estavam felizes, apenas governando seus territórios. E eles nunca estavam tentando derrubar ou atacando diretamente o governo mundial. Bom, os Anciões querem Luffy morto porque talvez eles realmente saibam que Big Mom perdeu. E não podem correr o risco de Kaido perder também. Embora o ano esteja isolado, se a notícia dê que dois Yonkous foram derrotados. Se isso vazar, o governo mundial vai estar em uma tempestade. Com todos os piratas do mundo furiosos em todos os lugares. Quando souberem que dois Yonkous caíram. Vai ser um caos total. Então tem algumas possibilidades aí de porque o Luffy deve ser apagado. No final pode acabar sendo tudo isso. Porque ele causa problemas e por conta da sua fruta. Mas vamos para a área do purão. Vemos o Soap e Hamlet tentando encontrar uma maneira de escapar. Antes que o castelo desmorone por completo. Hamlet carrega a Kinemon e o Kiko. Vemos que eles estão bem. E Nekumamushi, Carrot e Wanda estão entrando dentro da cúpula. Porque lá fora eles podem acabar caindo da ilha que agora está se movendo e se despedaçando. Também vemos que Frank conseguiu a tempo agarrar Zoro no ar antes que ele caísse. Não vemos sinal do ceifador. Apenas Frank implorando para Zoro não estar morto. Espero que o Zoro esteja morto mesmo. Nami está conversando com Zeus que revela que Big Mom foi derrotada. Os dois entram em um banheiro. Temos Tama e Speed que estão lá também junto de Marco. A Fênix que está curando Komatio e Hihihimaru. Zeus ainda está bem e sabem o que isto significa. Que Big Mom ainda não está morta. Bom, Marco pede que todos não se distraiam. Porque agora eles estão na ilha mais perigosa do mundo. Marco chama Onigashima de a ilha mais perigosa. Aparentemente porque a ilha está flutuando e se despedaçando. E obviamente que todos estão em risco. Mas também pode estar relacionado a quando ele estava falando sobre Onigashima. Isso no capítulo 987. Ele disse que essa ilha tinha um outro nome no passado. Onigashima como uma ilha deve ter mais do que apenas ser a base de Kaido. Deve haver uma razão diferente pela qual Kaido quer pousar a ilha na capital das flores. Ou porque ele a tem como sua própria base. Só falta o crânio gigante ser uma chave para abrir as fronteiras de Wano. Que deve ser conectada ao restante do seu corpo que está no centro do país. Eu pensei nisso agora. Mas por que não? Se a ilha tem realmente importância e tinha um outro nome. Pode ser que Onigashima seja o dispositivo para abrir as fronteiras. E por isso a chegada de Zunisha é tão importante em Wano. Para colocar Onigashima no lugar certo conectando os dispositivos. Seria bem interessante isso. Guardem aí essa teoria. Bom vamos para onde Big Mom estava lutando contra Lau e Kid. Os dois estão destruídos completamente exaustos. Eu realmente queria que Kid e Lau fossem ao telhado. Para pelo menos testemunharem a derrota de Kaido. Mas talvez não precise. Quem sabe o telhado comece a desmoronar. E todos possam realmente testemunhar a luta final dos dois imperadores. Enquanto eles conversam. Vemos que Luffy e Kaido ainda continuam seu duelo lutando bravamente. Kaido nota que Big Mom foi derrotada. E temos então um pequeno flashback bem revelador. Que começa onde Kaido se lembra da primeira vez que ele conheceu a Big Mom. Kaido tinha 15 anos nessa época. E Big Mom era bela. Perguntando se era a primeira vez que o jovem se juntava aos piratas Rocks. Ela diz para não confiar em Rocks. Ele não é um cara confiável. Já ela era Lin-Lin. A mulher que seria a rainha dos mares. E se ele precisasse de algo. Era só pedir a ela. Isso é muito legal galera. Mostra esse vínculo de irmã mais velha adotada por Big Mom. Que fez realmente Kaido ficar próximo a ela. Mesmo do jeito Rocks de ser. E agora sabemos que Kaido se juntou aos piratas Rocks. Há 44 anos atrás. Visto que ele tem 59 anos. Ou seja, ele ficou um bom tempo aí na tripulação como um aprendiz. Já Big Mom é estranho ouvir a sua fala. Sempre foi a fala de Luffy. Big Mom e Luffy tem muito em comum. Especialmente nas suas convicções inabaláveis. Eu gosto da construção da mama. Ela tem o desejo de unir todas as raças. O que querendo ou não é louvável. Mas tentou fazer isso de um modo bem errado. Mas vejam que desde criança Big Mom é manipulada pelos outros. E como eu disse em um vídeo anterior. Eu realmente queria uma redenção para Big Mom no final da série. Com ela tendo um orfanato. Que recebe todas as raças do mundo. Seria muito legal. Vale notar que o título de Rei dos Piratas não existia antes de Roger. O que Big Mom deseja não é o mesmo. Ela diz Rainha dos Mares. Assim como Zibak queria ser Rei do Mundo. Mas voltando ao presente. Kaido entra no seu modo na que jogou. O bêbado chorão. Muito por conta de Big Mom ter sido derrotada. Enquanto Kaido chora. Luffy se transforma e avança em direção a Kaido. Recebendo um soco rápido com a cor do Rei Supremo. Bem no seu rosto. Luffy finalmente utilizou o Snake Man. É a minha forma favorita. E nos mostra um novo golpe. O Gomu Gomu no Hydra. Com uma cena incrível. Ele atinge Kaido com vários ataques. De uma só vez. Usando o revestimento Supremo do Rei. Luffy diz que não se importa com suas ambições. Especialmente quando elas fazem as pessoas do País de Wano passarem fome. E essa é a última quarta marcha que ele vai usar. E não vai parar de atacar até Kaido ficar sem forças. Definitivamente Luffy vai expulsar Kaido de Wano. E o Uau. Primeiro que Luffy falou que é seu último Gear 4. Será que é a última vez que ele consegue se transformar? Ou a última versão do seu G4? Eu senti mais algo ligado a ser a sua última forma. Deixando um prenúncio de que a próxima transformação já é a sua quinta marcha. Que foi praticamente confirmada por Oda em um SBS. Mas olha o visual do Luffy galera. A silhueta dele atacando é realmente assustadora. Lembram o início do capítulo que eu falei? De toda aquela confusão sobre quem é Joy Boy? Oda está brincando novamente com os fãs. Na mensagem da Jump Festa do ano passado. Eichiro Oda disse. Preste atenção em Monkey de Luffy. Eu espero poder desenhá-lo bem. Agora ele nos deixou acreditar que Momonosuke poderia ser Joy Boy. Mas Momo não tem o maior poder dos mares. Assim como Luffy tem. Olhem para Luffy. Olhem para o cabelo dele. Isso é 100% Nika surgindo. E Nika parece ser nada mais do que outro nome para Joy Boy. Outra coisa. Notem como o Kaido foi atingido por muitos noves ultimamente. Primeiro as nove bainhas. Depois um Azura do estilo nove espadas de Zorão. E agora um ataque do Snake Man de nove cabeças de Luffy. Isso é muito legal. Interessante. Quando combinado com a profecia de nove sombras da Toki. Outra coisa. Eu sinto que a derrota tematicamente relevante de Kaido. Vai fazer com que Luffy chute ele realmente para fora de Wano. Como ele acabou de afirmar que vai fazer. Porém mandando Kaido para o fundo da cachoeira. E colocando o poderoso dragão em todo o caminho de volta. Mostrando que a carpa voltou ao seu estágio inicial. E não era o merecedor do seu status divino. E é isso meus amigos. Agora as coisas começam a esquentar. Luffy não tinha usado ainda o seu Snake Man, o seu G4. E muito mais revestimento do Rei nessas formas. Eu creio que aqui seja realmente a última forma. Não vai ter a quarta transformação do G4. Já vamos muito possivelmente entrar aí no G5. Que deve estar ligado ao seu despertar. O que o Gorosei disse. Mandando apagar a luz de Luffy. Eliminar ele completamente. Coloca um X maior também. Nele ter a fruta ao qual teve o seu nome alterado. Eu simplesmente amo One Piece. E como Eiichiroda consegue fazer as coisas. Todas apontarem para Luffy. E em outro capítulo ele tira o foco. E coloca em outro personagem. E você simplesmente se confunde. Isso é One Piece. Gostou desse vídeo? Deixa um like. Meus amigos até a próxima. Valeu por assistirem. Fui. Fui.